Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta de inteligência artificial para você criar vídeos rápidos para seu canal Dark. Se você precisa criar vídeos usando inteligência artificial para agilizar o processo de criação, esta é a ferramenta ideal para você. Então, se este vídeo estiver ajudando você de alguma forma, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então, chegue na enrolação e vamos ao vídeo. Bom, galera, começando o nosso vídeo aqui então, nós vamos utilizar o chat EPT criando o conteúdo principal do nosso vídeo e logo depois nós vamos utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para adicionar imagens e legenda no vídeo, tá? Então, o link de todas as ferramentas vai estar na descrição do vídeo para vocês. Vou mandar aqui o chat EPT criar o conteúdo para a gente aqui então, que é o chat EPT, o que pode me ajudar. Vamos ver o que ele entrega para nós aqui de conteúdo. A gente fazer um vídeo de exemplo aí. Bem simples e rápido. Podem ver, ele entrega uma resposta bem rápida, né? O chat EPT é uma excelente ferramenta para a gente estar criando aí nosso conteúdo para o canal, hein? Beleza, entregou aqui um conteúdo rápido para nós aqui, né, galera? Esse conteúdo aqui já vai servir como exemplo para o nosso vídeo. Bom, galera, continuando nosso vídeo aqui então, a ferramenta de inteligência artificial que nós vamos utilizar para estar criando o nosso vídeo é essa ferramenta aqui, tá? Alguns já conhecem e essa ferramenta aqui, ela tem um modo gratuito e também tem um modo pago, tá, galera? No modo gratuito, ela vai ter duas limitações, uma que é baixar o vídeo em no máximo 720p, que é o HD, né? E a outra limitação é que ela só deixa fazer o download com o logo da em vídeo. No mais, é tranquilo para estar utilizando a ferramenta, tá, galera? Então, é bem tranquilo para estar criando os vídeos aqui, ela é uma ferramenta bem simples de utilizar. Nós vamos estar criando um vídeo aqui baseado naquele script que nós montamos lá no chat EPT agora há pouco. Nós estamos criando o nosso vídeo aqui, nós vamos clicar aqui em texto para vídeo. Aí, vamos lá no chat EPT, vamos copiar aqui o script. E vamos escolher aqui um template, vou escolher esse aqui. Vamos usar esse template aqui, aqui a gente escolhe qual o formato do vídeo, né? Se vai ser deitado, quadrado, ou enfim, usar esse template. Aí, aqui, galera, a gente vai colocar o nosso script, ó. Aqui é interessante a gente dar uma separada no script, tá? Aqui, a gente deixa ativado o modo free. E auto-suggeste imagem e vídeos, ó. Aí, pede para ele criar as cenas aqui, ó. É bem simples de utilizar, galera. Então, a ferramenta para quem está começando aqui a criar um canal dark, né? Que pode estar utilizando essa ferramenta aqui bem tranquilamente. Só aguardar um pouquinho aqui, galera, que aí já traz o projeto com as cenas já inseridas, né? Abrindo o projeto. Prontinho, ele trouxe aqui, galera, ó. Trouxe aqui com as cenas, né? Assim que a plataforma de inteligência artificial aqui, galera, terminar de montar as cenas para vocês, é... baseada no script que vocês fizeram lá do chat de EPT, ela vai entregar o vídeo dessa maneira aqui, tá? Aqui, entregou em 16 para o 9, né? Conforme a gente tinha pedido antes lá. Aqui você faz o download do vídeo. Aqui você pode trocar a imagem do vídeo, né? E assim, galera, ó. Essa plataforma aqui, ó, te entrega o vídeo, tá? Com uma legenda e uma música de fundo, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Mas assim, ó, é interessante não usar essa música aqui de fundo, tá? Que pode dar algum problema com direitos autorais. Então, aí, é bem mais, é... Interessante a gente estar utilizando música lá da biblioteca do YouTube, né? Aí, aqui, por exemplo, essa parte aqui é um vídeo, ó. Entrega com imagens e vídeos também, ó. Aí você pode estar alterando aqui os vídeos, as imagens, conforme você precisar ir de acordo com o script que você estiver utilizando, né? Por exemplo, para alterar essa imagem aqui, ó. Vou deletar aqui. E vir aqui em imagens, ó. Vou ler essa imagem aqui. A imagem já vem para cá, ó. Está adicionando ali. Adicionou. Pode mencionar a imagem do tamanho certinho aqui. Isso aí, ó. A imagem já fica adicionada ali, galera, ó. E para você estar adicionando aqui, caso você queira adicionar uma narração, tá? Porque... Essa plataforma aqui, ela não tem a narração, tá? Você pode adicionar aqui, ó. Voice Over, né? Você pode deletar a música aqui também, ó. Caso você não queira essa música, tá? O interessante é colocar a própria música da gente, né? Deletar a música é só clicar aqui em Delete, ó. É deletar ali. Beleza, galera? Coloquei a música de volta aqui. E... Para você fazer o download... Você vai... Vir aqui em exportar, ó. Marca essa seleção aqui, 720p, ó. Que daí é gratuito, tá? Vocês podem observar aqui que vai vir com essa... É... Logo aqui, tá daí em vídeo. Isso aqui vocês podem tampar, caso vocês queiram, né, galera? E também, tá, galera? Vai ser no máximo aqui em 720p, ó. No modo gratuito, tá? E assim, depois de alguns downloads aí, a plataforma vai limitar os downloads, tá? Com o tempo aí, não vai deixar você fazer download pra sempre gratuito. Então, você pode estar criando outras contas aí, no caso, né? Pra estar utilizando essa plataforma aqui. Até conseguir ganhar algum dinheiro aí com o YouTube ou com outra plataforma que você estiver utilizando seus vídeos aí. Aí, você clica aqui pra exportar. E vai demorar um tempo, tá, galera? Dependendo da velocidade da internet da gente aí, também, da velocidade da plataforma, né? Ó, tá renderizando aqui, ó. Vai levar um tempo pra renderizar, tá, galera? É normal. Bom, galera, agora aqui tá o vídeo já finalizado, né? Feito o download. Agora aqui é só você estar adicionando a narração, é caso seja do seu interesse. Como eu mostrei lá, você pode fazer a narração durante o momento que você estiver fazendo o vídeo lá. Ou adicionar a narração depois. Pode utilizar a sua própria voz lá, direto na plataforma. Ou então, utilizar uma voz neural. Analisando aí o programa de narração que você preferir. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.